Decisão por pontos! Excelente combate, de alto nível, determinação dos lutadores, e você vê que não é a luta, ele aprendeu, o bicho já pegou, hein? As duas criminosas serão maiores, mas mais pegada ainda, hein? Decisão por pontos! Atleta! Edgar Barros, o criminal azul! Itália Global, da academia Monster Team de Franca! Por decisão dos juízes, empate!